Música Secretaria Geral Partido Democrático António da Conceição Calohan Hateten Partido Democrático Maiho de Princípio Taneaz Confiança Povo no Nação Tambane Partido Hacarac Lidera Comissão B Nebetrata Assunto Defesa no Segurança Não nos comissão de Nebetrata Assunto Economia no Desenvolvimento A Governação, a Governação PD e CNRT Nós não encontramos a Constituição das Comissões A Comissão é a Ami Russo, a Ami Belecair, a Comissão Rua E a Comissão Rua não nos depende Quando nós temos uma desencada que a minha deputada A Comissão e F fragilizei, temos que trabalhar amanhã E a Comissão Random encontra isso E a Comissão também Depois, vice-secretário não pode cair aqui. Nós estamos fazendo isso com o Comissão do Rio. Hoje nós estamos falando sobre a economia. Não estamos prontos a servir. A economia está muito forte. E agora nós estamos falando sobre o que o futuro é o ministro de Roma, mas não temos que fazer negócios estrangeiros, mas não temos que fazer comissão. Por plano, segunda-feira, semana-o, o Parlamento Nacional se rilhe com posição mesa da posição vice-presidente do Parlamento Nacional no chefe da cada bancada. Dulce da Costa, Zaymer Santos, D.M.N.